Durante a madrugada, um casal foi preso na zona leste de São Paulo com drogas, um revólver e quatro filhotes de cobra. Essa aí me surpreendeu. É... droga, arma e cobra? Ah, tem matéria aí? Isso é uma matéria? Vamos ver que história foi essa aí. Para o motorista de aplicativo, seria mais uma corrida comum, a última da noite. Ele foi chamado na região do Tatuapé. Quando chegou até o local indicado pelo aplicativo, o casal já esperava. Tinha uma parada, mas o que o motorista não sabia é que o transporte era para o crime. Aí eu acertei a viagem, eles embarcaram no veículo, uma moça e um rapaz. Aí falei, é, vamos para o lugar, é, tal lugar. Aí, tal lugar era pertinho de onde eu peguei eles, era uma parada, que era na favela. Aí eu cheguei lá, parei o carro, só o rapaz desceu, aí demorou uns sete minutos, assim, ele voltou com uma bolsa, entrou dentro do carro, aí eu falei, agora vamos para a segunda essa. Andei uns 200 metros, mais ou menos, aí os policiais parou nós. Foi isso que aconteceu. O casal foi preso em flagrante e trazido aqui para o distrito policial de número 10, que fica na zona leste de São Paulo. Os dois deram versões bem diferentes para a polícia. Com eles, a equipe da PM também apreendeu um revólver calibre .38 com uma numeração raspada, uma porção de craque. E o que chamou a atenção da equipe foram os quatro filhotes de cobras, conhecida como corn snake, uma espécie que é proibida em território nacional. Ela só existe aqui mediante autorização do Ibama, né? É uma cobra de origem americana, então para ter em alguma residência ou comercialização é mediante autorização. Devido, assim, às suas cores, né? As cores mais chamativas, cores amarelas, vermelha, tem até a verde, né? Então é uma cor chamativa que permite aí que essa comercialização seja mais forte, né? Mesmo não tendo peçonha, né? É uma cobra aí de fácil, vamos dizer, domesticação, mas ela só é permitida mesmo mediante autorização. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e estão levando os animais para a destinação correta. É a polícia ambiental que vai dizer qual o destino das cobras. O homem que foi preso com as cobras está sendo encaminhado agora para a delegacia. Você faz tráfico de animais? Por que você estava transportando as cobras? Por que você estava transportando as cobras? Não sei lá, não. Você vende esse tipo de animal? Eu vi uma mão. Você vende esse tipo de animal? A dupla agora permanece à disposição da justiça e deve responder pelos crimes de tráfico de animais, tráfico de drogas e também porte ilegal de armas. Inclusive, o homem já tinha passagens pela polícia. Da Zona Leste de São Paulo, sempre atrás da notícia, Daniele Brandi para o Primeiro Impacto.